A Voz do Mineiro A Voz do Mineiro Menequeno, saudações, tamboqueno, bem-vindos à quinta edição do programa A Voz do Mineiro. Espaço informativo sobre a produção diamantífera, responsabilidade social e ambiental da Indiama, a empresa pública. A Voz do Mineiro Hoje vamos falar da implementação do projeto de pesicultura na região leste do país, com foco para a cidade de Saurimo, província da Lunda Sul. Projeto que vai evoluir para outras espécies e plantação de hortaliças, legumes e frutas em estufas. A expectativa é que a parceria contribua significativamente para o desenvolvimento do setor agrícola em Angola, tornando o país mais autossuficiente em alimentos e gerando novas oportunidades de negócios para as empresas locais. Segundo explica o doutor Ran Dagen, representante da Dagen, empresa israelita especializada em agricultura. Nós vamos começar com a pesicultura, mas nosso objetivo é também avançar com a agricultura e também com a avicultura, tudo que a agricultura tem a oferecer. A assinatura é um canal de entrada, vamos dizer assim, para poder praticar a agricultura intensiva, e o mundo inteiro está caminhando para isso, desenvolver a agricultura, dar o acesso à sabedoria da agricultura, fazer nossas experiências de mais de 40 anos do mundo inteiro, poder trabalhar e fazer o sucesso. O que ele quer dizer é que a população do mundo vem crescendo e que a gente precisa é cuidar do alimento. E no final é limitada. Então é aí que a gente entra trazendo todas as tecnologias e a sabedoria de como enfrentar as dificuldades e fazer o cultivo. Aqui a tradução do doutor Ran Dagen, representante da Dagen, empresa israelita focada no ramo da agricultura. O projeto é uma sociedade conjunta entre a Endiagro, que terá 55%, e a Dagen, que terá 45%. A produção será destinada ao mercado interno e à exportação, priorizando países vizinhos e a União Europeia. A afirmação é do doutor Álvaro Craveiro, assessor do Conselho da Administração da Endiama, empresa pública. Este morando entendimento que acabamos de segurar tem por objetivo implementar a atividade de piscicultura com a espécie de tilápia. Depois haverá outras espécies fluviais que nós teremos que implementar com a parceria da Dagen. A produção vai ser primeiro consumida a nível do nosso país, depois a componente de exportação, em que toma uma certa preponderância os países limítimos e também a União Europeia. Para atingir esse nível para exportar, nós teremos que ter uma produção mínima de 5 mil toneladas por ano. Doutor Álvaro Craveiro, assessor do Conselho da Administração da Endiama. A implementação desta parceria vai gerar benefícios que têm que ver com o aumento da produção de alimentos em Angola. A Voz do Mineiro Hoje ficamos por aqui. A Voz do Mineiro, espaço informativo sobre a produção diamantífera, responsabilidade social e ambiental da Endiama, Empresa Pública, emitido nas rádios Lunda Sul e Lunda Norte, às segundas, quartas-feiras e com reposição aos sábados. Obrigado pela sua audiência. Saleno Canoa. Até a próxima. A Voz do Mineiro A Voz do Mineiro Legenda por Sônia Ruberti